E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSlogard, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSlogard, então bora lá reagir as batalhas, né? Vai deixando o like, inscrevendo o canal, ativando o sininho, bora lá reagir rapaziada, e vai deixando o like e se inscrevendo, hein? Bora, 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 bora. Pai se inscrevendo, esse daqui é o pensado, a ver move postanhas e move pessoa, assim move pra algo ruim que tá errado. Aper move postanhas? Calma aí, eu sei que você nunca curte o glitter, primeiramente, quis se boda o híter, aper move o post que você põe no Twitter. Você tá entendendo? Não tô brincando, isso que você tá falando, pega essa minha visão, aperta dentro do coração, como o amigo falou, isso é religião. Mas você ganhar tanto grito com esse fogo nesse lugar que a gente tá, eu até achei engraçado, mas que eu saiba, você é lá da zona leste. Mano, eu tô ligado que você trocou de lado Falando em guerra, falando em salvação Olha e vem aqui pro MC na sua prete Nós falamos em Judas, só que eu não imaginava Que eu ia encontrar com ele pessoalmente Eu sou melhor MC da noite O maior campeão O que mais ganhou E agora eu também sou a cara da zona leste O mesmo lugar que você mesmo abandonou Quando você chegou, você já entendeu Você é salvador, mas eu tô tipo Jesus Porque se eu sou o Judas, eu tô o Judas Tadeu Você é o canalha fardado que cuspiu em Jesus Ele não é, porque agora essa é a parada Você é o maior do oficial Essa pô é clandestina, foda-se a sua carteirada Você não é nenhum Judas Tá ligado que cê é corrompido De mas ao lado de Jesus Sou vista louco, aos 45 arrependidos Mas cê tá ligado que eu não quero só ganhar furo Então, deixa que eu tô na santa ceia Você já é meu pivete, cê vai virar uma freguês Aí pivete tá chamando o cara aqui de Judas Aí João, fala na tua vez Cê tá entendendo? Quando Jesus abre a boca, não aceia ele, coloca o vão Se você chamar uma santa ceia, você tem que tá preparado para essa traição É porque eu vi de boa que tá babando pra morder esse cara Meu truta, presta atenção, eu sou honesto Mano, você tá ligado? Eu não quero ganhar folha em palestra e eu tô fazendo protesto Você falou que abandonei? Meu mano, é sério mesmo que eu tenho que te explicar Que fez abandonar a quebrada que eu nasci Eu coloquei ela naquele lugar que você nunca mais pisar Realmente, aê Salvador Com esse papo chato, agora cê me ajuda Cê colocou a quebrada no lugar onde que eu nunca vou pisar Onde cê cora, com os verdadeiros Judas Cê entendeu? Qual que é a fita? Cê pode me julgar, só que eu tenho o meu tesouro Foda-se o seu julgamento Meu nome ainda tá no livro da vida, escrito com letras de ouro Como o putão, eu também quase erria pê Eles vão me enxergar, mas às vezes não vão me ver Por isso que agora, você me escutou Não sou pequeno e ioga Eu sou maior do que você pensa que eu sou Cê tá de brincadeira, eu sou Saturno, cê putão Pensei que cê era uma poeira Ela fala de putão, vai perder nesse frio Putão numa poleta e ela não é MC Realmente eu sou atleta Realmente eu sou MC, eu sou uma artista completa Essa aqui é a fita e é sem regressa Levantou a poeira, até em pé te fez sucesso Já se fez sucesso, então cê me respeite Pra mim cê é patricinha, eu te chamo de Cláudia Leite Em vez de fangalo, ela tá nessa guerra Você quer ser baiano, eu te convido pra minha terra Não, perderam! Go! 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 Boa, vai, 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 vai! Eu não quero ser baiano e admito, por favor Irmão, pra ganhar de mim, chama lá seu salvador Aê! Pimentinha apareceu, Denis Patricinha, cola na minha quebrada e vou estar sem tênis! Eu vou voltar sem tênis Pra mim você é mulher, pra mim não tem problema, eu curto querendo fé Chamei o Salvador e ele se opõe, Salvador e MC Yoga Cê perde pra qualquer um dos dois, aí Relope meu parceiro, eu falo por isso, eu resisto Quem você acha que eu sou pra comparar com a força de Cristo? Ei parceiro, cê tá pampando, você não é uma entidade, você é só um mero humano Eu sou um mero humano e isso não é ruim Me faz a semelhança, Cristo é igualzinho a mim Eu sou igual a ele e agora cê caiu, Salvador, cê perdeu Pede ajuda pro Senhor Tá suave, eu tenho esforço, eu não tenho talento, eu trago argumento Esse cara o round inteiro falou só de armamento Depois disse que não era bandido, se contradiz, só vou pra esse cara Por isso que eu vi com o colete a prova da sua falsa fala Então calma, pera, meu irmão, que eu vou bater na cara Eu vou pegar esse cara, botar na mala, dopado e jogar na vala Então presta atenção, que agora eu faço improvisada Então bota o capacete, não adianta que é só granada Eu sou de uma forma empírica Tenho armamento, pois a minha mente é lírica Calma lá que não se esqueça Colete de falsa, fala a verdade e atinge a sua cabeça Então amigo, aqui eu não preciso disso Não falei de armamento, falei do improviso Falei que ia matar, ele levou a mão Quando leva o atalho, leva para o pessoal Leva para o pessoal Sinceramente, agora eu mato esse animal Falou de lírico, sua mente tá em regime Rei do ano lírico é o choice, ele tá no meu time Ele tá no meu time, agora eu vou matar Se ele tá no seu time, chama ele para rimar Então chama o choice, para ver se você tem like Chama o super hip-hop, não o super hip-hype Como? Se eu sou o mesmo seguido Por isso que agora você vai ficar fodido Não sou o super-hop, vai pra puta que pariu Sou reconhecido porque ganhou as cinco maiores do Brasil Parabéns, meu amigo Caminho da carteirada Caminho da carteirada Logo na minha casa Eu sou reconhecido também, seu animal Então fala comigo quando for pro nacional Rimas e... Calma Eu vou não ver rimar esbo Ganhar o nacional igual doce Não queria mesmo Mas pera Nacional e não ganhar é igual voltar pra esse Pois se pode dar certo, dá vada a primeira vez É, se acostuma Então é virgem na vida inteira Porque deu certo vez nenhuma Aê, amigo Agora você se fudeu Mas nem vocês são merda, o time do Coliseu Eu sei que pro regional você vai conseguir ir Só que com certeza você vai estar classificado, meu parça Mas pro Moji Porque na Batalha da Norte não vai ser Você vai ganhar o Arena MC Eu te trobo lá Então deixa quem tem propriedade nessa porra Vim representar aqui Porque só eu, não vai ser você Mas você tá ligado, eu vou te dar até uma chance Porque, você sabe Você até foi campeão estadual antes Mas eu acredito no seu potencial Você é MC bom, você vai mandar uma punch Hoje aqui você vai tomar um pau No estadual você vai ter sua revanche É, porque é lá que você me tromba Porque aqui eu vou te matar Eu sei que nós é irmão, mas é família Mas tem que competir, é morrer ou matar Não sei se dá Porque a gente é família e vem na favela Mas ouro por olho e dente por dente Você sai cego e também banguela Demorou, demorou, demorou Olho por olho É sangue por sangue e dente por dente Realmente, engraçado Ainda banguela Me mantive sorridente, contente Feliz, seguindo na vida Meu mano e matando você Independente é propriedade Eu sou atual campeão de SP Então por isso que eu tenho a dizer Agora bate, você vai se fuder Deixa pra cá, tem a propriedade Propriedade tem o mais que você Talvez não nessa casa Porque você tem 20, eu tenho 10 Mas em questão de mim, você não chega aos meus pés É, quer incomodar esse inquilino Por isso agora não fez seu papel Pode ir pra mano, se é proprietário Não me incomoda, eu também pago aluguel Então meu mano, não vem dizer Que eu também não represento a casa E é por isso que agora meu mano Eu fiz uma coisa, espero que não faça É por isso que eu chuto a carcaça Sabe agora mano, você corra E no time big for meu mano Quem representou a norte nessa porra Eu tenho passado por várias fases Mas eu sempre tô melhor que ontem Nem sempre tô com mais grana que ontem Só que a cada dia mais sujeito homem Vindo na bata, limpando meu nome Colando aqui e matando minha fome No final das contas, isso é sede É muito mais que rima em microfone Rima é a morte mais fácil Eu cheguei aqui pra dar minha vida Sei que você quer a vaga meu mano E pra você pode ser concebida Só que isso tem que ser merecido É por isso que é meu amigo Só que independente não é conforto É conforto, isso é zona de conflito É por isso que eu faço bonito E eu te jogo pra escanteio Sem maldade se é seletiva Eu não sei pra que que você veio Sem maldade se comete um crime Hoje eu te volto na vitrine Esse ano big for ele é norte Só ganha se você tiver no meu time Tô no seu time Só que no time eu sou capitão Ano passado eu tava na leste Porque eu jogo em qualquer seleção Cê entendeu? Quando eu tô em campo Na sua mente tão branco Cê fica no banco Eu fico em qualquer time Porque eu respeito lá nos quatro cantos Até o Ana Rosa me convocou Só que mano eu não quis jogar Eu vim pela norte mano Porque em qualquer lugar posso me encaixar Você falou que você foi campeão no ano passado Mas nós dois tamo na pista E eu vou continuar o legado Você ganhou o estadual Você foi o campeão antes Você também vai tá na mesma pista Mas é minha vez de assumir o volante Eu vou parar Eu vou pegar Cê entendeu? Minha vez nesse legado De eu chegar Fazer o tempo que você fez Não ficar enjoado Porque aqui O Nacional Pode me mandar pra BH Pode me mandar pra outro planeta Aqui eu vou representar Mas Eu ia fazer o que você não fez Eu ia entrar nesse assunto Só que se eu for pro Nacional E ganhar essa porra Não faço o que você não fez A gente ganha junto Bate em palma 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 Eu faço uma rima bacana Mas não eu me sinto na nirvana Na semana Por isso que eu vivo nessa batida Sobre banda de rote Eu sou uma mão assassina A minha morte justificou minha vida Ou seja Eu sou desítimo e crítico O meu rap é mais íntimo É Meus movimentos de contão histórias Eu sou um emissor e um mímico Isso é mímico No minuto que Eu fiz Minha rima sente sensível E por isso que hoje o Barreto Me botou da cama e se inspirou Eu já não quero mais saber de ficar contentado Eu quero vitória na minha mão Eu já vi das melhores da luz Mas isso não é o suficiente Hoje eu vim bater campeão Então sai a campeão meu mano O bujo que eu vim fazer aqui Foi resolver minhas próprias pretas Sobre banda de rock eu sou Guns N' Roses foi Gorky Rosa na ponta dessas escompensas Que queria eu sempre me atirar meu mano Ou melhor Mudei de banda Pois esse é meu dilema Percebi que eu sou Se tem que aceitar Porque quanto eu rio eu quero a queda do sistema Cê tá entendendo? Por isso que agora mano aqui em cima desse bloco eu tô desenvolvendo Eu tô ensinando Mas eu sou um professor autodidata ao mesmo tempo que eu me vejo aprendendo Você não tá compreendendo? Que a sua rima é precária Ele veio com fãs de mímico e acabou preso na sua caixa imaginária Quem é que essa não tá compreendendo? Se for a minha caga deitaria Se for a minha caga deitaria Por isso que eu não posso esperar Já que eu sou um inimigo eu me vejo na minha própria caixa Ou seja só eu posso libertar É isso que eu quero transformar E é por isso que Nex não é glamourosa Ganda Rose colocou a rosa na ponta da escopeta Girar só o que deram, botou a escopeta na minha rosa E você falou que você era mimicope O Bullitt imitou, mas a gente aprendeu junto Por isso, meu mano, eu garanto que Eu sou a eletricidade e hoje eu possuo o seu disjuntor Você vai ter que me atender hoje aqui comigo Por isso agora, mano, vou falar Sabe o que eu sou? Eu sou o Mínico, eu sou o Charlie Chavez Que aprendeu a gritar Eu também aprendeu a gritar Por isso que o moleque é barreto É de Ribeirão Preto Eu também sou o Charlie Chavez Mesmo aprendendo a gritar Ainda me sinto preto Por isso, quando mudaram a minha trajetória Sobre disjuntor, eu fiz minha poesia Alvatar é uma resistência de chuveiro Se nós explorarmos, somos um banho de águas pretas Mas o que é que é um banho de águas pretas? Isso é o nome de um rio O que eu vejo ao meu redor São tipo putas de hype Parecem cadelas no cio O que eu quero falar pra ti, meu mano É que agora você pra mim tá bem ranzista Charlie Chavez não era preto, ele era branco Você via ver se branco Porque a cidade era assim A cidade era assim Com esse jeito mesmo Por isso eu faço rap com amor O Charlie Chavez era branco Ele não era preto Mas pela tela ser feita E branca não enxergaram minha cor Entendeu? Isso é a visão que eu tô passando Nego, por isso que eu sou inteligente Eu quero um banho de água fria Hoje eu vou ser campeão É um sonho de água quente É um sonho de água quente Mas agora, mano, eu te falo Que você começa a peca Eu paguei a hipoteca O que é um sonho de água quente? Quem tomou já é de caneca Te falo Eu já vou levar a própria cabeça Por isso agora eu sou o professor Eu sou o Charlie Chavez E eu vim pra tempos modernos Derrubar cada um dos grandes ditadores Rapaziada Imagem 3 2 1 E lá Tempo frio Chuvoso Tchau deixando o tempo no bar Hoje é pra amassar os otários Que ela comete o retencionado É desse jeito Porque mano Outros abençam com zão Vocês ganharam uma grande culpa Mas é regra de ser campeão Vocês é extensão Igual uma tela Chuva e escada Vocês estão sem antena Estão sem sinal Por isso o truque Chegando um palco Tipo atividade paranormal Deu pra ver que já tá chovendo Simpa é um clima No plano Só que aqui é o que tô rimando Acho que é o clima do plano É o clima do plano Porque esses caras hoje Com certeza vão sair amassados É Eu não pergunto pra você meu mano Sabe a diferença entre clima e tempo Que não quiser deixar baixo Tempo rimando é o que você tá perdendo Lama do plano Não, não sou repulsionado Sou o cara que tá improvisado Te mando rap, que é papo reto E quem me escuta tá te emocionando Cê ligado que tá chovendo Já te batia o seu moleque Esse daqui não é o clima do plano Mas o pai não é o clima do seu rap Sabe por que que eu tô matando? Ele é o tempo num prato A minha e ele tava decorando Eu tô racional e o tempo tá fechando É de Jesus chorou Pronto, me viu, irmão? Eu tô na sessão fazendo improviso O babo feito de improvisação Jesus chorou quando me viu no som Você me olhou e até pediu perdão Faço o improviso, faz o marucu O tempo tá fechado, o céu não tá azul Esse papo aqui eu vou falar pra tu Fecha o tempo que é bloco que eu sou filho da Maju Aonde existe os peixe abissal Então hoje eu vou levar o cano dos dois De volta ao manguezal O seu QKR era o monstro que ele não é da capital Então hoje vocês conhecem o sétimo pecado litoral Sétimo pecado litoral me fala qual que é Eu acho que é a gula do freestyle, ok Por isso que quando eu pego o microfone eu te garanto que eu faço essa porra no seu baile Por isso que você tá apanhando Não tá entendendo o que eu te faço de capacho Eu já entendi que você veio da baixada Deve ser por isso que o nível é tão baixo Porra Então você tá ligado Agora mesmo o que eu proceder é da baixada Nível tão baixo Nossa tão alta essa rima clichê O que você chama de gula sem o pão na mesa eu chamo de disposição O que eu chamo lá em casa de mesa farta eu chamo de superação Dependendo do seu peixe abissão Cê vai virar o moço Bem-vindo o SP capital Onde os pescadores botam peixe no povo Bota peixe no bolso Mas você não foi inteligente Tem peixes no meu bolso E tem cianhas na minha frente Eu sei que isso daqui era um bate e volta Não preciso explicar pra ninguém Porque hoje eu te mato tanto Que tu só volta semana que vem Uai, você bateu toda semana Não tô entendendo porque não é inteligente Mas só tem piranha aqui em cima desse palco Tem um tuto e um traíra que eu tô vendo na minha frente Por isso que agora eu vou te bater E essa rima você vai ter que engolir É o velho ditado Quem nasceu pra ser mano-cu Nunca vai rimar igual o mano-curi Mas agora eu tô te falando a moral O mano-cu veio antes do mano-curi E antes do mano-cu só veio o mano-plau Ei, então tá ligado? Esse é o papo É por isso que minha vida é louca Você me respeita que eu tenho caminhada Se você não conhece, garra boca, fecha a boca Mas sua rima é uma piada Você rimando é uma preservada Quem falar que você tá rimando com a piranha O Mike na minha mão vira um peixe espada E agora eu te mato Fiquei autônomo que eu fone Sem os líderes da baixada você não arruma nada Você só rima com o tubarão no fone Vou continuar parando Mesmo amando hip hop Aprendi com o McQueen Preciso de um pit stop Por isso eu vou mudar Você vai perceber que eu nasci pra vencer A copa pistou é pra você Você quer taças vazias Eu quero corpos cheios Por isso nas esquinas Já vi uns corpos cheios Mas tô mudando tudo Com a minha feriçeria Meu príncipe parece um barraco Brinca todo dia Enquanto o meu tá parado Eu vi corpos bonitos com velório estragado Você tô de trezentos Vão na competição Se você parar você morre Se eu parar ou morre um irmão Entenda a diferença De mim para você Eu sei que a igualdade é em tudo que vai fazer Eu sei que você não liga Pra quem morre e pra quem mata Mas chute no seu peito Que essa porra é esperta Essa porra é esperta Olha que forte Essa porra aqui não é esperta É batalha da noite MC, você pode parar E eu me proponho Quem foi que ensinou que folia é maior de seu sonho? Não, você não pode parar na briga Continue lutando Continue na liga O Vasco ganhou vinte O cara me inspira E que no que folia é o que enche minha barriga MC, pare, respire Hoje você tem que guardar arma Não atire Perceba Que a verdade é no inclua Você é maior que a liga SMS Não é bola esquina suja E eu concordo com você Mas que a gente não para aí Você sabe por quê? Porque a gente é preto E veio de favela Se nós parar na pista O mundo atropela O mundo atropela Só vem atropelar Porque eu tô disposto A me ressuscitar É que eu e Basque Da noite eles mandam o flow Mas no começo do ano Fala Quem que dominou? Fala Aquilo que o meu ídolo não ganhou Por isso você estava na sua casa descansar Estudando como ele podia me ganhar Fico não tem como E resolveu voltar Só que você só voltou Pra poder apanhar Eu sou filho de Ogum Você aprendeu a rapar Aquele que me observa Nunca pode me tocar Você adorou meu xará Você entendeu que FL degolará Você é filho de Ogum Beleza xará Seu filho de Ogum A justiça vai parar Você entendeu? Continua jogando FL sempre é mais insano Traíra dessa porra Esse MC Que ganhou fama e não foi mais famos Que ganhou fama e não foi mais famos Lá que eu ganhei a seletiva Nen MC Por isso que agora Você é o pagapau Você sumiu pra Goianazes E eu fui pro nacional Perdeu na primeira fase E é por isso que você Romela nessa base Você me entendeu? Nessa quebrada Eu sumi pra Goianazes Onde eu nasci a da levada No regional eu vi você participar Realmente FL tive em Himalá Você intentou o basque E você sumiu o rapá Ele te humilhou E você parou de rimar Ô parceiro Você quer mesmo arrumar treta Sem maldade Pra missão se é buceta Então guarda suas folhinhas na gaveta Tá batido Que a direita já tá seca Mas o que que tem a ver Na verdade eu já ganhei FLP Isso aqui é por você aprender Meu bem Que sua barra de merda Não bota medo de mais ninguém Tá ligando seus neurônios Como se fosse um choque de realidade Eu vou acabando com seus sonhos Até porque irmão Você se fudeu Agora botou por bebe Não me garanto Esse canto sempre foi meu Até porque irmão Só faço isso com rima e construção Deixando você aqui Em estado até vegetativo Esse é meu objetivo Faço uma improvisação Por isso que a sua cara Hoje aqui vai parar no chão O bubef é você? Você tem certeza disso? Eu vou ter que rebater Pois bem antes eu dominava essa batida E coloquei 10 bilhões E isso vale minha vida Então tá muito bem Eu venho pra bater E realmente Eu venho pra rebater Primeiro round duvidoso Dou um salve com a NASA Energia do poliseu Contaminando minha casa Só você tá reclamando Cês tão entendendo É o que o cara tá falando Eu não tô focado Câmera tá focando Então a gente o anjo Morro grafite apanhando Que mente burra Falta bem direito Eu tava me levando uma surra Porque aqui no Paulo Que eu faço meu compromisso É você que tá apanhado E o primeiro round provou isso É Pode ir pra Filmou eu apanhando Não foi primeiro lugar Foi no primeiro round Eu venho pra levar Só igual grite Eu levanto pra depois de derrubar Esse pé é um compromisso Você é grite Eu sou rock O que tu sabe aprendeu comigo Até porque Irmão é rima boa Ou você esqueceu na morte Quem que é o tal do rock Igual tu? Ele é o rock E eu sou o grid Ele que domina Eu domino o beat Realmente Você é o rock Pode crer O meu onge chegar Você tem que morrer Morrer Seu cara do conselho Não bate mais asas Na boagem Mas de sempre em brasa Só que a resposta hoje Vale o do peito Respeito que você tá na sua casa Mas você veio sem temporada A verdade é a incensatez Tudo a do seu time É um prazo Que tomou uma força Abandonou vocês E vai também Não precisa sem gritar Não precisa sem ouvir Mas de qualquer forma Eu vim demonstrar Todo meu trabalho de MC Por isso que esse cara é um cuzão Deixa fácil ver se improvisado Se pode eu não usar na decorada Mas um branco Atação do meu lado De novo esse papo De novo eu respondo Você é batalha ou arrombado Ô rapaziada Pode trazer um cachorro pra mim Não, não, não Pode ficar esse Eu enterro sozinho Que coisa chata Você é um otário Que é vara do prado Você é um arrombado O prado lá ganhou E foi sujeito homem Quem apanhou e abandonou o time Foi o Johnny O Johnny Perdendo roubada no RJ Até nos três jurados Dois era carioca Conferam um jurado E ainda mesmo assim Eu batido aqui Você que seu jurado Põe em mim Ai deixou no mate Vocês quer o mesmo Põe em mim Todo meu trabalho de MC Mãe 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 Sinceramente Não respeite Se eu faço É também O que me deu um cisco Claro que meu jurado Vou ter você Diferente do seu Meu jurado é justo Porque é o povo Que você é um fusão Até porque É pra ver você Se é branco Já tenho testado Arrombado Eu te dei um sem jurado Sem polisão e um panela Opa Acho que não é isso Que eu tô vendo Acho que o jogo tá virando Tá batalha Se não tá vencendo Já que o seu jurado É tão justo Mano Aí que eu tenho dó Pega você e ele Aí deixa bem justinho Que eu enterro os dois Em um caixão só Sim Já me tiraram como palhaço Mas hoje aqui na batalha Vocês que tão apanhando Pois eu sei quanto que vale O peso do sorriso Pois eu sei quanto que vale Uma lágrima rolando Então você aprende É sem desaforo Hoje você sabe Vai tomar um coro A minha rima vai te deixar No prejuízo O valor do meu sorriso É o preço do teu choro Então Só que você é um mister sorridente Melhor ser impudentista Que eu corto sua artéria Se você sorrir Sorri pra minha bala Que hoje a pistola tá séria Tá entendendo? Tá no reino E hoje você quer ser um bobo? Demorou pra mudar a corte E avisa que os premeus Tá chegando E o castelo vai pegar fogo Não Tudo bem meu parceiro Por isso que agora Na verdade esse é o critério Mas se o castelo Pegar chão Você tá fudido Ele é o Júlio César São vocês que tem império Isso que é foda Por isso que Agora você vai aguentar Minha revolta Todas vezes eu perdi Pra mim Não pra você Então prepara Que a rainha dessa porta De volta Vai Levis que eu juro pra você Toda vez a mesma fita E garanto que eu já tô cansado disso Quando ela vê que ela não tem freestyle Ou ela acelera Ou ela tenta convencer Vocês injurados no grito Não adianta Pensa Rima Foi simples Por isso que hoje Rimo pra caralho Então vem me mostrar Seu maior rugido oleão Pro Hércules Você é só mais um dos meus trabalhos Pelozinho Pode crer Ô menino Hoje Aqui na rima Eu te ensino Acho que você nunca assistiu Simpson Nunca sou seu crush O palhaço assassino E você Foi encher de bala Porque você não sabe o que fala Desde aqui a Jocie Levis que te cala Respeita dessa porra Com a rainha do tio Lala E a cara de São Paulo Você não fala Demorou por isso Você pula na bala Já de São Paulo Você é o crush Eu sou o party Hoje eu vou fazer um kickflip Na sua cara Tá entendendo Você acha que é rainha Esse reino Não é reinado pela sorte Então demorou Já que ele é o júri Daí a César Que é de César E pra morte Que é da morte Por isso que agora eu mando Eu vou sem medo Então vou te entregar Tudo que é seu A lágrima, o choro E também engolir seu medo É só que a vida E a diferença Por isso que agora Deixa eu te explicar Eu sou aquilo que eu quis É em cima do palco Porque eu não sei a ti Então você vai me respeitar Mas você não falou Que você não perdeu Pra mim Foi pro seu próprio medo Por isso que você está ausente Nossa Ela perdeu para ela mesma Com o azar da Levis Que a Levis Que hoje está presente Vai perder de novo Vai ser pra você Não está entendendo Que é meu incentivo Cala a boca, crush Que eu sou o itch a coisa Seu nariz vai sair vermelho Mas vai ser outro motivo Como é dar o cu Para o meu primo Fernando Me diz você Que desde pequeno Você está dando Me diz outro marão Você dá o seu Borra somente Por diversão Você dá o cu Às vezes Ou dá todo dia Não Eu deixo você dar Porque eu não desrespeito Sua correria É isso que você faz Pra ter alimentação Inclusive E se que não virta Pra comer o cu Do tubarão Não Então você dá o cu Pra comprar compão Não Meu parceiro Eu trampo Eu tenho outra visão Se você gosta de dar bunda O problema é seu Faz barulho Tem o cu Do tubarão Onde comer Você tem outra visão, então os caras olhou o olho do teu cu? Não, eles falaram, bunda aberta, tubarão, vai ficar batu Você mostra a bunda aqui nessa praça Sempre que você dá o cu, eu bebo uma cachaça Tubarão, você dá o cu embriagado Você dá o cu brema do sóbrio até fumado Mano, eu aumento os níveis A jota dá o cu em todos os modos possíveis Tubarão, sua prima é gostosa A sua tia que é, porque tem a jota rosa Tá ligado, o bagulho tá sério Agora é muita treta Sua tia jota rosa, tubarão dá pra ficar Tubarão, faz quanto tempo que você não come uma mulher? Tá ligado meu mano, eu falo pra tu Não é na mesma frequência que o ajota fica dando o cu Tubarão, você é igual ouro e vira anel Comendo tua bunda no prêmio da presa e no prêmio Nobel Tá ligado o bagulho tá sério? Hoje eu sou cruel O teu cu é MVP O teu cu é do Neo Então rapaziada, foram exatamente 31 minutos Agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Tamo junto É nóis Alô rapaziada, inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like Tá ligado?